Música Já fazem seis meses que eu me encontro aqui na localidade e nesse momento, lógico que a saudade da família, ela tende a aumentar um pouco Contudo, a gratificação e o orgulho que essa missão representa pra gente em poder estar ajudando com a manutenção da paz, ela ameniza qualquer tipo de outro sentimento A nossa missão principal aqui em Cité Solé é manter o ambiente seguro e estável à população Isso representa o nosso braço forte ajudando na manutenção da segurança Paralelo a isso, nós desenvolvemos diversos projetos de cunho social que representam a mão amiga aqui à população Esses projetos vão desde a distribuição de água, a manutenção das ruas e os canais de esgoto Contribuindo assim para que o ambiente tão insalubre se mantenha o mais higiênico possível E para mim é um motivo de muito orgulho estar cumprindo uma missão de paz das Nações Unidas aqui no Haiti Contribuindo assim para que a população haitiana se mantenha num ambiente cada vez mais seguro e estável E aí 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 E aí